A família de Cristo Jesus E Ele pagou um alto preço Por todos nós Aleluia Oh, te adoramos Senhor Eu sei que Foi pago um alto preço Para que Contigo eu fosse O meu irmão Quando Jesus Derramou Sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei Que foi pago Um alto preço Aleluia Para que Contigo eu fosse Meu irmão Quando Jesus Derramou Sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós E nos via redimidos E nos via redimidos Por seu sangue Lutando O bom combate Do Senhor Lado a lado Trabalhando Sua igreja Edificando E rompendo E rompendo As barreiras Pelo amor E na força do Espírito Santo Nós proclamamos Aqui Aleluia E pagaremos E pagaremos O preço De sermos Um só coração Do Senhor E por mais que as trevas Limitem E nos tentem Separar Com os nossos olhos E nos via redimidos E nos via redimidos E nos via redimidos O bom combate Do Senhor Lado a lado Trabalhando Sua igreja Edificando E rompendo As barreiras Pelo amor E na força Do Espírito Santo Nós proclamamos Aqui Que pagaremos O preço De sermos Um só coração Do Senhor E por mais que as trevas Limitem E nos tentem Separar Com os nossos olhos Em Cristo Unidos Unidos Iremos Andar E na força Do Espírito Santo Nós proclamamos Aqui Que pagaremos O preço De sermos Um só coração Do Senhor E por mais que as trevas Limitem E nos tentem Separar Com os nossos olhos Unidos em Cristo Unidos Unidos iremos andar Unidos iremos andar Unidos iremos andar Unidos iremos Unidos iremos andar Aleluia E Senhor Jesus nos abençoe